Os acréscimos, nada de gols no primeiro duelo, valendo vaga para a Série C. Cruzamento para dentro da área, olha o Paraíba, sobrou o Pará, vem o chute, salva Marcelo! Está viva ainda, vem o chute do Alessandro! Gol! O Altos no ataque tenta chegar dentro da área, faz o corte para a linha de fundo, ela não sai, hein? Não saiu. Não saiu, Alex Mineiro, conseguiu o drible, cruzamento dentro da área, Manoel! Gol! Do Altos no Piauí, empata o jogo aos 43!